Eu já estou com o meu convidado no dia de hoje, Reginaldo Barros, ele que é gerente da Agência do Trabalhador da Cidade de Moarama, no Paraná. Vocês que estão aí tão longe assistindo a gente, então nós fazemos o nosso programa aqui em Moarama, no Paraná. E hoje nós vamos falar de vagas, vamos falar do shopping, vamos falar de curso, vamos falar de muitas situações da Agência do Trabalhador, com o nosso novo gerente, Reginaldo Barros. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, um grande abraço a você, parabéns pelo programa, agradecer o convite de estar aqui nesse programa maravilhoso, que sempre acompanho lá de casa, e desejar a todos os nossos telespectadores uma ótima noite. É, Reginaldo Barros, porque ele já é da televisão, então ele já é uma pessoa conhecida no nosso meio. Reginaldo, como que está hoje a Agência do Trabalhador? Por muitas vagas, o atendimento é online, como que está sendo o atendimento presencial? Pois é, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao prefeito Celso Pozo Bão por ter feito o convite, né? Sim. Eu estou gerente da Agência do Trabalhador. Abraço, prefeito. Abraço, prefeito. Estou te aguardando. É gente boa, ele gosta de falar também, né? E tem muito o que falar para o Morama, né? Então, agradecer ao prefeito por ter feito o convite também. Hoje eu estou aí gerente da Agência do Trabalhador, né? Graças a esse convite especial. E também ao nosso secretário da Indústria e Comércio, o Júnior Seranto, que é a Agência do Trabalhador, faz parte da pasta, né? Da Secretaria de Indústria e Comércio. O atendimento da Agência do Trabalhador, anteriormente, era somente por agenda, né? E, claro, pela questão da pandemia. Mas, assim que eu assumi a agência, nós conseguimos mais duas funcionárias e aí eu mudei esse sistema. Então, temos a questão do agendamento e também se, de repente, você não conseguir o agendamento, que era uma reclamação das pessoas que o site, que não é do município, é da Secretaria Estadual do Trabalho, Então, ele é muito complicado. Muitas pessoas não estavam conseguindo esse agendamento, né? Anteriormente, ia na agência e pediam para ele retornar no outro dia. Então, eu achei muito legal isso. Reunir a minha equipe, aumentamos, né? Mais aí duas funcionárias. Então, agora, se de repente você não conseguir o agendamento, pode chegar na Agência do Trabalhador que você será atendido. Se, de repente, tiver dificuldade, nós também estaremos explicando. Então, temos o atendimento pelo agendamento, que é no site justiça.pr.gov.br ou também de forma presencial. E o pessoal está procurando mais de que forma? Está meio a meia, né? Nós atendemos, em média, ali, também, eles em torno de 130 pessoas por dia. Que não é somente a questão de as pessoas procurando o trabalho, mas também lá nós damos entrada ao seguro-desemprego. Então, dá uma média de 130 pessoas por dia que nós atendemos na agência. Então, eu divulguei isso, né? Os órgãos de imprensa. E as pessoas estão indo também, porque muitos não conseguiam esse atendimento. E agora, chegam lá e a gente explica como é que se faz o agendamento. E se, de repente, por aventura, não conseguiu, claro, a gente sempre prioriza aquele que agendou. Então, sobrou um espaço colocado também. Você espera lá uns 5, 10 minutos, você é atendido também. Porque eu não acho correto, de repente, o morador lá de Serra dos Orados vem para o Morama para pagar uma conta. Ah, vou ver se na agência o trabalhador tem lá uma vaga. Aí chega lá e você fala, ó, você tem que ser agendado. Mas você volta para a sua casa e amanhã você vem. Não, se a pessoa está ali, tem que atender. Tem que dar um jeitinho. Com certeza. Um jeitinho brasileiro. Mais ou menos por aí, né? Você falou a questão das vagas, Otamira. Nós estamos aí, todos os dias, em média, de 150 a 200 vagas para o Morama. Então, nós estamos vivendo um aumento tão especial, graças ao trabalho do prefeito Celso Pozo Bão, né, nesses últimos quatro anos, que muitas indústrias e empresas estão vindo se instalar aqui em o Morama. Então, tem uma demanda muito grande. E aí nós estamos com dificuldade para termos lá na agência, principalmente currículos. Por isso que nós já optamos um sistema diferente agora. E além dos cadastros, né, as pessoas levarem os currículos até a agência do trabalhador. Para levar os currículos, não precisa o agendamento. Então, você vai preparar o seu currículo, que é importante também, você que está acompanhando, é colocar ali o número de telefone atualizado e o telefone de recado. Por que a gente percebe? Muitas pessoas colocam o telefone, depois nós não conseguimos entrar em contato com ele. Eles colocam o vizinho também, não falam. É, e não, e outra coisa, e troca outro número. Aí eu preciso falar com essa pessoa, não acha. Ou, de repente, não, não é a Tamires, aqui é o João. Então, gente, coloca o número do seu telefone, né, porque a agência, nós estamos fazendo um papel muito legal. Quando, por exemplo, uma determinada empresa precisa de 10 funcionários para a agência. Nós estamos pegando o currículo e ligando para as pessoas que levam esses currículos, né, para ver se elas estão empregadas ou não. E aí, marcando para que essas pessoas passam na agência, pegam o encaminhamento, né, porque é isso que é importante falar. A agência encaminha. A agência, ela não emprega ninguém e não indica ninguém. A gente facilita o acesso do empregador e também para quem está desempregado. Então, o que a gente faz? A gente liga para as pessoas para serem entrevistados lá na determinada empresa. É, porque quando eu chego lá na agência, eu faço meu, vou fazer meu currículo, deixo lá meus dados todos, telefone, daí o Reginaldo está montando uma empresa e aquele currículo, aquela pessoa bate com o que ele deseja, com o que ele quer. Daí vai entrar em contato, não encontra a pessoa. Perdeu a oportunidade de ter um trabalho. Nós tivemos agora esses dias uma grande empresa aqui de produção, de imediato, uma quinta-feira, falou, ó, eu preciso de oito, né, cinco homens e três mulheres, para amanhã, tipo, na sexta-feira, para ser entrevistada aqui na empresa. Nós pegamos mais ou menos uns 20 currículos. Vou falar uma coisa para você, 12 não conseguimos contato. Então, se a agência não tem contato com essas pessoas, imagina essas empresas, né? E aí, por isso que tem o papel importante da agência, que nós entregamos para esta empresa de já mastigado, vamos dizer assim, já agendamos, a pessoa já vai levar o currículo e vai ser entrevistada. Então, por isso que a gente pede sempre que coloque o número atualizado, o número do telefone, e se for possível, coloque o telefone da filha, do filho, do sogro, da sogra, ou do vizinho para recado. Exatamente. Eu acho muito importante. Empresas novas na cidade? Cidade de Morama é uma cidade, eu acho, de 110, 112 mil habitantes, né? Mas quantas empresas novas estão chegando, né? Muitas empresas novas. Graças a Deus. O prefeito Salspo Zobão, ele trabalhou não só para a questão da expansão da cidade, mas também para o crescimento econômico, né? Claro, e dando oportunidade. Eu falo assim, estamos vendo várias lojas grandes, né? Lojas famosas vindo para o Morama. Eu sempre falo o seguinte, essas lojas, elas não estão vindo para o Morama no escuro, não, Tamiris. Elas fazem uma pesquisa de viabilidade econômica. Então, elas estão acreditando na cidade. Eu tenho certeza que vai dar certo. A cidade está sendo preparada para logo, o mais rápido possível, termos 150 mil habitantes. Então, muitas lojas, né? Já. Empresas, mais breve possível. Já, inclusive, agora, até os próximos dias vai ter uma nova pesquisa do IBGE. Nossa. Né? Então, eu acredito que o Morama está recebendo muita gente de fora, porque essas pessoas... A notícia corre, né? A notícia corre. Então, para Mato Grosso, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem o Morama. Olha, grandes empresas, indústrias se instalando. As empresas das cidades estão crescendo, né? Então, assim, isso corre. E aí, as pessoas acabam vindo para a cidade. Então, esse é o resultado de uma boa política, né? Por isso que essas empresas estão vindo aqui para a nossa capital da Amizade. Nós temos um exemplo, o shopping, né? O shopping pronto, Amiz? Acho que daqui uns dias você vai estar fazendo uma reportagem lá. Um abraço aí para o Francisco. Para a Juliana Book também, né? É, inclusive, eu tive uma reunião com o Francisco. O shopping, 100%, ele vai empregar, mais ou menos, de 1.800 a 2.000 empregos. Meu Deus, gente. Olha que bênção de Deus. Mas esse momento é difícil. Só uma loja famosa, ela já vai iniciar agora o treinamento no próximo dia 2 de abril, são 50 empregos. Pode falar o nome da loja. A Riachuelo. Riachuelo? 50 empregos. Caracas, a Riachuelo é uma das, olha, é uma das lojas maravilhosa para você comprar. É ótima. É uma das melhores que eu conheço, acho, de todas as lojas que eu já comprei na minha vida. Eu falo isso porque tem na Cascavel e eu gosto. É, nós temos agora também a Renner. Renner é outra. Pediu mais 27 empregos. A Centauro também, acho que vai dar mais ou menos 45, 50 empregos. Então, só para você, olha só, essas 3, 4 lojas. Imagina as outras pequenas lojas que vão ali empregar 5 ou 10. Então, realmente, só o shopping, somente o shopping, 80 empregos. Nós já estamos encaminhando para vigias, né? E depois vão precisar para auxiliar administrativo, serviços gerais. Vão ser aquelas meninas que limpam e recolhem aquelas bandejas da praça alimentar. Mas, assim, nós estamos, conforme eles pedem, nós estamos encaminhando. Então, é importante informar da seguinte forma. Eu gosto de falar, Tamires, até para as pessoas entenderem o correto. Eu gosto de falar a linguagem do povo mesmo. Funciona da seguinte maneira. Exemplo, a Tamires, a Rede TV Sul precisa de uma apresentadora, né? Ó, divulga lá. A agente trabalhador divulga lá que precisa de uma apresentadora. A Tamires vê a vaga e fala, olha, tem um quadro, assim. Tamires leva um currículo lá, né? E para se candidatar a essa vaga. Aí, os diretores da Rede TV Sul colocam que a apresentadora tem que ser bem comunicativa, claro, né? E algumas exigências. E aí, claro que outra coisa. As pessoas dizem, por que vocês não colocam as exigências? Porque nós não podemos, por lei, divulgar nenhum sexo. Entendeu? Se você é vendedor, não tem que colocar vendedor. Não pode ser, ah, que só vendedora. Então, assim, é por isso que as pessoas têm que ir até a agência. Aí, a Tamires vai chegar lá na agência e falar, olha, eu quero me encandar até essa vaga. Nós vamos ver o perfil, o currículo da Tamires com as exigências da empresa, no caso aqui, a Rede TV Sul. E se enquadrar, nós vamos fazer o encaminhamento da Tamires até a Rede TV Sul. E aí, você lá com os diretores da Rede TV Sul vai conversar se vai ser contratado ou não. Então, o papel da agência e do trabalhador é isso. É facilitar esse intermédio, né? E chega lá na Rede TV Sul com realmente currículos que estejam de acordo com o perfil que ela precisa. No caso, nessa vaga que é para apresentador. Isso aí é só para usar um exemplo, né? Para vocês entenderem realmente como que é o papel da agência e do trabalhador. Porque se, de repente, tem empresas, por exemplo, o Shopping, você fala assim, ah, preciso contratar aqui 80 funcionários. Principalmente no momento da pandemia. Olha, eu vou falar a coisa para você. A fila vai até Maria Helena. E, de repente, os currículos que chegam lá não vão ser de acordo. Então, por isso que eles acabam utilizando a agência, para a agência filtrar e encaminhar para eles realmente os currículos adequados àquela determinada vaga ou às vagas. Verdade, verdade. Agora, falando de lojas, de shopping, lógico que vai ter muitas lojas famosas no shopping, né? Que a gente sempre ouviu falar no longo da vida. Você não sabe mais ou menos quantas lojas terá o shopping? Não tem essa noção. São muitas lojas. São muitas lojas. Eu sei que vai ter supermercado. Vai ter banco. Vai ter hospital. Ah, é a Secred estará lá. É a Secred vai estar lá. Cooperativa que já está comigo há 16 anos. Praça, alimentação, McDonald's. Olha, eu não sei. São muitas lojas. São muitas lojas, realmente. Não tem essa quantidade exata. São lojas grandes, lojas pequenas, né? Então, que vão ser instaladas. Eu acho que, se eu não me engano, pelo menos o Francisco falou, vai com 70%, 80%, né? Já preenchido. E vai inaugurar. Agora, dia 29. Por isso que eu já tenho já... 29 de abril. 29 de abril. Por isso que eu já tenho já agendado treinamento da Riachuelo. O treinamento da Renner. A Big Ben já entrou em contato com a gente também. Vai ser a Big Ben também, né? Você está lá e não sobe. É muito bom isso. Então, a cidade, o Marama, gente, olha, está vivendo um momento muito especial, né? Muito especial. E, para isso, nós temos que preparar a cidade, preparar para que essas empresas, né? Essas lojas consigam aí os seus colaboradores, né? Para trabalhar nessas lojas. E, com isso, nós estamos trabalhando. Posso já continuar aqui na questão dos cursos? Pode. Porque as pessoas reclamam, ah, mas e o curso? E a qualificação? Porque essas lojas só pedem gente com experiência. Primeiro, nós da agência não podemos forçar o empregador a falar assim, ah, vocês têm que pegar gente que não tem experiência. Não, porque, na verdade, eles vão pagar o salário. Então, eles colocam ali as exigências e o sistema deles, né? Então, tem algumas áreas que acabam pegando, principalmente na produção. Na produção, realmente, pega as pessoas que não têm experiência qualificada, qualificada, principalmente com escolaridade. Mas tem algumas áreas, tipo administrativo, que a gente chega lá, no outro dia, já começa a trabalhar. Vendas, mesmo jeito. Chegar, a pessoa já tem que atender. E aí, nós estamos trabalhando também com isso, na pedida do prefeito Celso Cozobão, de cursos. Um momento crítico de pandemia, mas já demos a entrada agora, tem um curso em andamento, em parceria com a Secretaria de Associação Social da Isamara, com o apoio da Agência Trabalhador e o SENAC, de Aperfeiçoamento em Serviço de Cozinha, que já iniciou com a turma de 15 mulheres, né? Que também é uma... O que falta é cozinheira. Nossa, o Marama, meu Deus. Então, se você for cozinheiro, uma cozinheira mesmo, profissional, não fica desempregado, o Marama. E eu tenho direto, todos os dias, proprietários de restaurantes, pedindo, pelo amor de Deus, para encaminhar a cozinheira ou cozinheiro, né? Olha só, gente. E eu não consigo pessoas nessa área, porque as melhores já estão trabalhando. E boleiras? Também, na área de boleiras também. Bolos? Também, na área de alimentos, em todas as áreas. E aí, tem esse curso. Aproveitando a vinda do shopping, foi feita também a parceria com a Secretaria da Isamara, né? A Desenção Social e o SENAC, um curso de venda em shopping. Que já começou agora no sábado, né? Dia 27. E aí, esse curso. Então, é uma grande oportunidade para as pessoas realmente já se prepararem. Que na hora do preenchimento do currículo, faz diferença. Faz diferença. Aí, coloca ali, ah, você fez um curso de venda em shopping. Com certeza, você sai na frente. E eu tenho outro curso também. Que esse curso já é da Secretaria Estadual de Trabalho. Parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Agência Trabalhador de Moarama. Que é o corte de costura industrial. São 60 vagas. São 3 turnos para o Moarama. Mas 60 vagas por turno? O curso completo? 20 por turno. 20 pessoas por turno. 20 pessoas por turno. Manhã, tarde e à noite. São 60 vagas. Corte em costura industrial. São 75% desse curso online. E 25% presencial, que vai ser no SENAI. E o que é importante informar, que para você fazer o cadastro, tem que entrar no site justiça.br.gov.br. Que lá você vai encontrar um link para você fazer o cadastro, tá? E nas minhas redes sociais também tem. No site da Prefeitura tem. E qualquer dúvida, é só procurar agentes trabalhadores que estarem me explicando para vocês. E lá mesmo, já entramos no site, fazendo o seu cadastro também. É importante você participar desse curso. 75% online e 25% presencial, que vai ser no SENAI aqui em Moarama. E o custo desse curso, você pode falar? Zero. O quê? Zero. Só não faz que não quer mesmo. Todos esses cursos que eu comentei, para vocês terem uma ideia. Ah, mas o município está preparando. O município está dando condições para você se qualificar. Nossa, que condições. E cursos totalmente gratuitos. Tanto o aperfeiçoamento de alimentos, né? Que já está ocorrendo. Também dessas vendas em shopping gratuito. E mais esse de corte em costura industrial. Você não paga nada. Tantas vagas. Mas, geralmente, tem a procura por uma situação, né? É mais cozinheira, é marceneiro, é motorista de caminhão, é motorista de ônibus. Qual que é a área mais procurada? Olha, Tamir, nós temos lá na Agência Trabalhador atendentes de lojas. Nós comentamos no bloco anterior sobre a questão das lojas. Falei para ele, traz a colinha para não esquecer nada. Para deixar vocês bem informados, viu? É o atendente do setor de horto e frutigrangeiros. Nós temos um grande supermercado sendo instalado aqui em breve. Nós temos mais esta novidade. Gente, adoro novidade. Nós teremos um grande mercado. Grande mesmo. Grande mercado se instalando aqui na nossa cidade. Mais de 100 funcionários. Olha para você ter uma ideia. Quanto? Mais de 100. Mais de 100. Olha, é o mercado. É de uma rede, né? Isso. Em breve. Então, no dia, agora, nos próximos dias, estarão ocorrendo as entrevistas. Inclusive, vai ser na Agência Trabalhador. Mas você pode levar atendente do setor de horto e frutigrangeiros. Auxiliar administrativo. Dentista também. Tem vaga para dentista lá na Agência Trabalhador. Auxiliar de Costura. Auxiliar de Cozinha. Balconista de Açougue. Bordadeira. Nossa, balconista de Açougue. Legal. É. Entregador de gás. Ajudante de caminhão. Enfim, outras vagas, né? Todos os dias são 200 vagas. Cozinheira, né? Muitas vagas. Inclusive, todos os dias, eu posto nas minhas redes sociais. Também nas redes sociais da Prefeitura, vocês encontram lá, né? Essa, a disposição, a relação de todas as vagas na Agência do Trabalhador. De repente, aproveitar a oportunidade aqui dessa audiência. Você vê lá todos os dias, vendedor. Ah, mas nunca preenche essa vaga. Geralmente, não é a mesma vaga. Porque, por exemplo, eu estou com um pedido lá. Mais ou menos uns 35, 40, né? Para vendedor, para encaminhar. E demora alguns dias. Porque a gente recebe os currículos, nós encaminhamos ao empregador. Então, até ele decidir dar a resposta, demora. E também é uma grande quantidade. Então, de repente, você fala, ah, mas não está para agentar. Sim. Aí, eu vou supor que esse empregador, ele já cumpriu ali, né? O que ele pediu. Outro já liga na agência pedindo também vendedor, açougueiro. Aí você vê lá, ah, açougueiro. Nossa, mas nunca contrata esse açougueiro, não. Mas não é a mesma vaga. Nesse dia, tinha um mercado que está precisando de um açougueiro. Ele contratou. Ficou um dia só vazio. No outro dia, o outro mercado ligou e falou, ah, eu estou precisando de um açougueiro. Divulga aí. Então, é dessa forma. Por isso que as pessoas não entendem muito bem. E faça um convite. De repente, você tiver dúvida. O que acontece com essa vaga nunca preenchida? É, as pessoas questionam isso. Mas não quer dizer que é a mesma vaga. Então, eu faço um convite também para você ir até a agência trabalhadora. Inclusive, eu estou mudando a minha sala. Ela vai ficar bem na frente, né, para receber você. Mais fácil ainda para atender você. Mais fácil para você ter o contato comigo. Não tem frescura. A porta vai estar aberta. É só entrar, tomar um café comigo. Para vocês conhecerem um pouco como é que funciona a agência trabalhadora. A agência trabalhadora foi destaque nos últimos anos no estado do Paraná. No mês de janeiro, conseguiu encaminhar o mercado de trabalho. Pessoas registradas. 138 pessoas. Imagina só, no momento de pandemia. E isso não é a prefeitura que tem acesso. É o Ministério do Trabalho. A pessoa é registrada, encaminhada pela agência, já entra no sistema. Então, ninguém está brincando lá. Estamos trabalhando realmente para ver os nossos munícipes bem empregados. Nossa, gente. Olha só que novidade boa nessas coisas todas. E o importante é a explicação que ele está dando a respeito das vagas que... Poxa vida. Acho que ninguém está se adequando a esta vaga. Porque sempre está aberto. É, porque na verdade é o perfil, né? Porque o emprego... E essa mercado, açougue só de mercado ou tem açougue particular? Não, particular também. Tem açougue que pertence, as pessoas perdem. E outra coisa, uma coisa que eu quero pedir também aqui também, eles é o comprometimento ao você conseguir o emprego. Gente, vamos ter um pouco de comprometimento da empresa. Eu estou fazendo algumas visitas, né? Que isso é o pedido do prefeito, do senhor Aspozobão e do nosso secretário. Para levar as empresas, as indústrias, para agentes trabalhador. Você viu hoje mesmo, já no próximo dia 3, vai ter um treinamento de uma loja aqui, que foi lá. Quanto vocês cobram para ceder o espaço para nós? Nada. Agentes trabalhadores estão à disposição dos nossos empresários. Então, se você tem uma empresa, quer fazer um treinamento, temos à disposição agentes trabalhadores. Não cobramos nada. Ah, você está vindo de fora, igual essas lojas estão vindo de fora? Nós vamos fornecer estrutura. Lá, vamos fazer treinamento, inclusive, desses funcionários. Você que, de repente, quer, ah, preciso de uma sala para fazer lá um exame admissional. Temos essa sala também. Ah, preciso lá uma sala. Como vai ocorrer isso para o supermercado? Pediu para reservar cinco salas para fazer as entrevistas na agência trabalhador. Temos essas salas também, sem custo nenhum para os empregadores. Então, isso é muito legal, né? A gente oferecer também esse apoio, essa ajuda, às pessoas que realmente querem gerar emprego aqui na cidade. Mas é mesmo. E depois a agência lá tem uma sala enorme para palestra, para curso. Eu já estive lá, eu já fiz matéria lá. Eu sei do espaço que tem. E o interessante, o bom disso tudo, que as salas, os empresários precisam de sala. Não querem levar lá para a empresa dele todas as pessoas. Vamos imaginar que ele precisa de 50 pessoas. Ou você não tem, está vindo de fora. Não tem espaço também. Para ficar, entendeu? Para poucos dias. Não tem espaço. Não, nós estamos lá à disposição. A agência está cedendo espaço para você, empresário, que precisa fazer a parte de entrevistas, né? Com as pessoas que você está pensando, então, aí contratar para a administração da sua empresa, né? Para levar adiante. Nós estamos, inclusive, só aproveitando também, em reforma lá. Até pedi desculpa, né? A gente está mexendo lá. Eu estou em reforma. No auditório, estamos em reforma. Isso é um bom sinal. E aí, assim que terminar essa reforma, a nossa ideia, né? A ideia da administração, aí temos lá também uma psicóloga ou um psicólogo. Porque a gente percebe o seguinte, tem pessoas que estão recebendo muitos nãos, né? E aí chega desanimado na agência. Isso é, inclusive, uma coisa que eu coloco lá para as meninas lá, que tem umas meninas que prestam serviço maravilhosamente bem na agência de trabalhadores, são comprometidas com o seu trabalho. E eu estou exigindo muito a questão do atendimento humanizado. As pessoas têm que chegar lá, serem bem recebidas, receber um bom dia, muito bonito, gostoso, aquele bom dia. Pegou o encaminhamento, desejaram boa sorte para essa pessoa. E eu quero implantar lá dentro, de uma forma permanente, né? Para que quando o cidadão chegar lá, que ele pegar o encaminhamento, nós vamos ter disposição ali a um psicóloga, de repente, se ele quiser, para essa pessoa conversar com ele, com ele, e dar algumas dicas, como ele se apresentar ao empregador. Qual a postura, o que ele deve fazer, o momento certo dele falar, o que ele falar e como se comportar. Porque a gente percebe que algumas pessoas têm um currículo invejável. Mas quando chega perante um entrevistado do RH ou empregador, ele trava. Entendeu? Então, quem sabe, numa dessas também, a gente acaba ajudando essa pessoa a chegar lá na hora da entrevista, a ter uma desenfantura muito legal. Que bacana. Psicólogo na agência. Nunca teve. Mas é importante a gente colocar em prática, se Deus quiser. É um projeto nosso de ter a disposição, inclusive a ideia também de ter alguns computadores. De repente, você não tem noção básico de computador. E hoje, até para você ser porteiro, tem lá o computador com as câmeras interligadas. Então, pelo menos ligados, ligados, ter o outro, alguma coisa ali. A ideia nossa, temos também a disposição. Então, se você quer lá fazer um cursinho rápido, o básico, né? Você vai ter também a disposição lá na agência trabalhadora. Então, a gente não quer ser só a agência. Não, a gente quer também facilitar em todos os sentidos para os empregadores e para os desempregados. A agência está inovando, hein? É preciso, né? Poxa, que bonito. Só voltando no assunto, na questão do comprometimento, né? Não sei se eu posso continuar. Claro que pode. Aproveitar, porque você está entrevistando aqui um cara ligado na área de comunicação e fala muito. Então, faz o sinal, viu, Michel? Eu estou fazendo muitas visitas, né? Há um pedido do prefeito fazer visita e levar, oferecer a nossa estrutura aos empregadores. Então, eu escuto, nossa, muitas reclamações dos empregadores no sentido, as pessoas que não têm comprometimento com o emprego. Eu escuto lá que a pessoa está trabalhando, do nada, ela some, não vai nem para dar baixa na carteira. Está lá a pessoa, está trabalhando lá, o encarregado chama a atenção dele para fazer um serviço bem feito. Ele fica bravo e sai do meio do serviço. Porque vamos supor que você tem quatro ou cinco pessoas executando uma função. Se sai um, prejudica. Então, isso a empresa não é legal. Uma coisa que eu achei interessante, foi uma pessoa da RH de uma empresa, dizendo que antes fazia todo o sistema ali, né, do momento em que a pessoa estava ali trabalhando, que tem aquele período de quarenta e cinco dias, não registrava. Agora está registrando, né? Então, você chega lá, você foi entrevistado e aí você já entrega ali, né, uma lista para levar os documentos para ser registrado. E aí, tem gente que fala assim, ah, mas você já vai registrar? Ah, vamos registrar, a empresa sim, entrou, tem que registrar. Ah, mas se você registrar, eu vou perder o meu benefício. Muitas pessoas viram as costas e vão embora, preferem ficar recebendo o auxílio, né, do que ir trabalhar. Então, gente, igual a Tamira estava comentando, isso é passageiro. O emprego é essencial, você ganhar o seu dinheiro com o próprio suor, né? É, o benefício amanhã termina. E o teu emprego, você perdeu a oportunidade de ter um trabalho bom, trabalhar registrado, ter todos os direitos, né, de um trabalhador. Mas troca, às vezes, por motivo de seiscentos reais, de quinhentos reais, que agora nem é mais esse valor, né? Eu acho que se vingar mesmo, vigorar, desculpa, vai ser, acho que de duzentos e cinquenta a trezentos reais. Então, você vai trocar o trezentos reais, o benefício, em vez de você estar ganhando o salário mínimo, dois, três mil, e registrado. Puxa, isso me entristece muito. Outro assunto que eu quero até colocar também, Tamiris, nós estamos vivendo a questão das redes sociais. Então, um recado importante para vocês, que postam tudo nas redes sociais, cuidado, porque existem algumas empresas grandes, um setor, uma pessoa responsável, para fazer uma checagem nas suas redes sociais. Está de olho. Está de olho. Então, você coloca lá. Aí, ela vai lá nas redes sociais, na sua página no Facebook. Aí, aparece lá, aparece você, duas, três horas da manhã, em festa, bebendo, postando com um copo na mão. Aí, parecem algumas mensagens. Nossa, que droga. Mais um dia. Ah, que frio, que calor. Até a questão política também. Então, tudo que você coloca nas redes sociais, grandes empresas também estão fazendo essa filtragem. Então, tome muito cuidado do que você posta. De repente, fala assim, mas como é que eu vou contratar essa menina que todos os dias essa menina está postando copo de bebida, ou um menino, né, de bebida alcoólica aí, duas, três horas da manhã. Isso vai me dar problema. Então, cuidado, gente. Tem essa situação também, né, cuidar aí com a questão das postagens, porque os departamentos estão verificando a situação também. Eles estão de olho, é claro. porque, às vezes, até o empresário, na hora da entrevista, você tem o Facebook, você tem, né, alguma parte social. Ah, eu tenho o Facebook. Daí dá lá. É Maria Joana, arroba, não sei das quantas. Ele vai investigar. E daí, né, vê você lá, tomando, madrugada, né, sem os cuidados de máscara, ou coisa assim, porque tudo isso hoje, eles estão de olho. Tem mensagens negativas. Mensagens negativas. Então, eu sempre falo uma coisa, o menos é mais. Sempre. Né, Reginaldo? Sempre, gente. Agora, as pessoas que queiram ir para a agência, que não são aqui do município, de que forma que eles devem entrar em contato, telefone ou coisa parecida? Quais são os contatos que você tem da agência para passar para o pessoal que está aí nos assistindo? É, se de repente você quiser alguma dúvida, né, alguma orientação, temos o 3B21 1100, ou você também pode fazer o agendamento, as pessoas da região estão vindo também, né, até pela questão aí do seguro-desemprego, então pode fazer, entrar no site, larjustiça.pr.gov.br, ou pelo 3B21 1100, se você tiver alguma dúvida, quiser uma orientação, a nossa equipe estará inteiramente à disposição para atendê-lo. No total, quantas vagas tem hoje de emprego? Hoje estamos com 188 vagas. Meu Deus, gente, é bastante, hein? Mas essa semana a tendência é aumentar, né? Bastante. Porque está funilando aí para o dia 29 de abril, algumas empresas estão chegando, então a tendência é aumentar. Nossa, muito, muito. Por isso que eu estou pedindo, né, a questão, só reforçar a questão dos currículos. Vamos reforçar as vagas? Isso. Não, dos currículos. E também as vagas, para quê? É, então vamos falar aqui primeiro das vagas, né, reforçando aí, eu vou destacar algumas, tá? Precisando de atendentes de lojas, atendentes do setor de hortifruti e grangeiros, auxiliar administrativo, dentista, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, cozinheira, balconista de açougue, bordadeira, entregador de gás, ajudante caminhão, motorista de caminhão, são as vagas que nós temos à disposição no momento lá. E outras vagas também, só você entrar ali na página da prefeitura ou na minha página em particular, lá tem a relação completa. Já para os currículos, aí nesse caso não precisa ter o agendamento, só você levar e entregar lá para recepcionista, auxiliar de administração, vendas, zelador, auxiliar de cozinha, cozinheira, pedreiro e vigilante. Então se você se enquadra nessas vagas, é só levar esses currículos e deixarem, portanto, lá na agência trabalhadora e na recepção. Não é necessário o agendamento para entrega de currículos, somente nos outros atendimentos. E se de repente você não conseguir, tiver dificuldade, pode procurar a nossa equipe lá e com certeza você não vai ficar sem ser atendido não. Mas procure ter o agendamento até em razão da pandemia. Documentos. As pessoas sempre têm que estar munidas dos documentos. Sim, é importante carteira de trabalho ou CPF, né? É importante já levar a carteira de trabalho ou CPF, pelo CPF nós registramos. Nessa questão dos currículos, é importante você acrescentar os telefones atualizados e ter também ali o número do CPF ou do PIS-PASEP. Ótimo. Então aí estão as dicas para vocês, hoje da nossa agência do trabalhador com o gerente regional do Barros. Então, gente, se comprometa com tudo aquilo que você for fazer. Se comprometa mesmo. Por que com esse momento de pandemia que já vai estar fazendo um ano praticamente, né, Reginaldo? Quantas pessoas estão desempregadas? Milhões, não é mil. São milhões de pessoas desempregadas em desespero, precisando de um emprego. Às vezes você tem a possibilidade de ter um trabalho e você não dá a mínima por motivo do auxílio. Então, se comprometam. E vão em frente. Fé sempre, né? Porque tudo isso faz parte da sua vida em busca sempre de algo melhor para você e para a tua família. Comprometimento. Isso é importante. Sempre, gente. Por favor. O que o Reginaldo falou também, que ele pediu, repetiu. Telefone. Quando você for preencher tudo lá, que você vai colocar um telefone, aconteceu de você não ser chamado para uma vaga ou coisa assim, mudou o telefone, já liga na agência, olha, meu novo número de telefone é esse, José, Maria, Fernandes. Então, eu estou mudando o telefone, é esse meu número que eu estou agora. Então, tudo isso faz parte. Assim você mostra que você está afim mesmo de trabalhar e que você se compromete, então, com o devido trabalho, né? E está mesmo com a agência. E tem outras pessoas que estão em busca também de vagas, então, você fique atento também para que outra pessoa não passe na tua frente. Outro assunto importante que eu queria aproveitar, dar um segundinho ainda, é a questão do agendamento. Nós temos alguns agendamentos, as pessoas colocam lá e não comparecem na agência. Então, dá em torno mais ou menos de 30 a 40 pessoas que não comparecem. Então, eu peço encarecidamente. Tira a vaga de outras pessoas. Tira a vaga de outras pessoas. Vão até a agência. Mas pode acontecer de você, olha, eu agendei lá, mas não vai dar para ir amanhã. Entra lá e você cancela, né? Porque, um exemplo, o Reginaldo agendou para ser atendido na agência amanhã, às 10 horas da manhã. A Tamires também precisaria às 10 horas. Ela vai entrar, vai ver que está ocupada às 10. Aí, o Reginaldo não vai. Aí, a Tamires também fala, pô, eu só podia ir às 10. Também não vai. Então, assim, eu, se eu tivesse ido cancelado, a Tamires já entrava ali no agendamento e já registrava a sua presença na agência trabalhadora. Então, se você puder voltar lá no agendamento, lá no site e cancelar a sua ida, isso é muito importante, tá? Porque isso é ruim, né? Você imagina de 30 a 40 pessoas que agendam e não comparecem à agência trabalhadora. Sério mesmo, Reginaldo. Parece que eu não estou ouvindo isso. É verdade. Já fiz várias matérias, pedi para o pessoal da imprensa, assessoria de imprensa, a fazer esse alerta. E, lamentavelmente, é assim, porque nós temos toda a estrutura. Por isso que eu acabei determinando esse espaço, né? Para atender também de forma presencial, porque senão você fica toda aquela estrutura lá, parada, esperando a pessoa que agendou não vem. E você ali, de repente, como era antes, falando para a pessoa voltar, ir embora, sendo que você está com toda a estrutura ali, aguardando o cidadão que agendou, mas não compareceu. Ou uma cidadã, né? Triste. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, amém. Estamos à disposição. Espero você lá um dia para tomar um café comigo. E você também, telespectador, telespectadora, estou à disposição. Tenho nas minhas redes sociais qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Eu sou sempre interativo aí com... Tenho essa interação com os nossos seguidores também. Sempre eles perguntam, questionam. Então, estou à disposição. E também, pessoalmente, lá na Agência do Trabalhador. Que Jesus abençoe grandemente. E até a próxima. Precisou do programa da Tamires? Por favor. É só ligar. Beleza, e precisou também da Agência do Trabalhador. Estamos à disposição. Parabéns, mais uma vez, pelo seu programa maravilhoso, líder da audiência. Telefone. Telefone? Da agência. 3-6-2-1-1-1-0-0. E da sala direto do gerente é 3-6-2-1-1-1-0-6. Então, você vai falar direto com o Reginaldo Barros. Olha só, gente. Porque eles estamos lá para servir, né? Eu sempre coloco lá, por aí, olha, estamos recebendo nossos salários. E o Celso é bom nisso, né? É salário aí, em dia, todo final do mês recebemos o nosso. Então, nós temos que atender bem o povo, os nossos patrões. Os nossos patrões são os contribuintes. Então, nós temos que estarmos aí à disposição deles a qualquer momento. Chegou lá, tem que ser atendido e bem atendido, por sinal. A sala do gerente, a Reginaldo Barros, não tem tramela. Então, pode entrar. Com certeza. Gente, eu vou ficando por aqui. E eu volto com vocês já já, mas na minha cozinha com a culinária para vocês. E eu volto com vocês já, mas na minha cozinha com a culinária para vocês já, mas na minha cozinha com a culinária para vocês.